A iniciar, a gente tá live. Estamos live? Funcionando? Eu acho que sim, cara. Aqui tá indireto já, mano. Tá indireto? Então tá bom. Então, ó, já minha tela do YouTube acabou de atualizar aqui. Muito bem, gente! Bem-vindos a mais um CG Mais Live. Olha que coisa linda. A nossa terceira live. Pra quem não sabe, eu sou o Ricardo Deloy. Comigo, como sempre, está o senhor Délcio Gomes. Fala, galera. Eu tô aqui só pra contar quantas vezes a gente fala macho hoje. Tá verdade. Esqueci dizer que o Délcio tem o trabalho mais difícil da noite. Senhor Patrick Aragutti. Pode ir logo aí. Fala aí, pessoal. Tamo aí? Óbvio, é o nosso convidado especial, o macho da escultura, o senhor Alex Oliver. Da cozinha da minha mãe, aqui. Pegaram na cozinha da minha mãe, velho, aqui, velho. Cozinha da minha mãe. Ah, meu Deus do céu. Não pega na cozinha da minha mãe. Tá fazendo propaganda do detergente, pô. Não faça isso. Meu Deus, ele tá pegando os eletrodomésticos da mãe dele. Muito bem, galera. Tá aqui também. Gente, é o seguinte. O nosso encontro de hoje, a nossa live de hoje, tem como tema a pergunta Existe diferença entre massa e... Pra quem não entendeu, obviamente a gente tá falando de escultura digital. E aí, como a gente ia falar de escultura digital, a gente trouxe o papa da escultura. É o senhor Alex Oliver. O homem que já deu palestra, já deu aula em tudo quanto é lugar animal do mundo. Blizzard, Massive Black. O raio que o parta. Esse cara é um monstro sagrado. Como eu já disse, o Delcio está na contagem. O maior macho da escultura. Quatro. Então, a gente quer... Já vamos começar... Quatro. Legal, vocês estão vendo. O Delcio está realmente anotando. No final, acompanhem. Fica aí. Ó, é legal. Isso é clickbait, tá? Assim, eles fizeram uma live e falaram muitas vezes a palavra macho. Você vai se impressionar, né? Aí a pessoa clica e descobre que às vezes a gente falou isso. Mas, de qualquer forma, acho que vale a pena a gente começar com a pergunta. Mas, primeiro, Alex, eu queria só que você contasse resumidamente pra galera um pouquinho da sua experiência com essa história da escultura. Há quanto tempo você esculpe? Já está com uns 20 anos já, mais ou menos. 20 anos. E você começou no meio digital ou você começou com a massa? Massa. Massa mesmo, né? Comecei com a massa. Quem conhece a minha história deve saber que a transição foi obrigatória, né? Sim, eu fui obrigada a... Como é que vocês... Aprender o digital, né? Aprender alguma coisa digital. Na época, o Patrick lembra aí, a gente era 3D total. E aí a gente começou a usar o ZBrush. Eu acho que tinha naquela época, no Brasil, se não duvidar, tinha umas 4, 5, 6 pessoas, né, Patrick? Que usavam o ZBrush. E aí eu tive que aprender o ZBrush, né? Pouca informação. Ninguém compreendia direito como é que funcionava o negócio e tudo. Um software que estava ainda no início, né? Mas o meu background em escultura tradicional me ajudou muito, né? É tanto que depois que eu instalei o software, depois de uns 15 dias, mais ou menos, eu consegui o primeiro top row lá no ZBrush Central. Eu acho que só quem tinha top row lá no ZBrush Central na época era o Anthropos, né? Que já estava já aí nos Estados Unidos, né? Tem pouco tempo, né? O Anthropos. A gente já está chamando ele de Cris Costa agora só. É o Cris, né? O Fausto está nos Estados Unidos também. Eu ia falar disso. Inclusive, eu estou falando com... O Fausto acabou de me mandar uma mensagem aqui. Inclusive, falando um pouco... Daqui a pouco a gente fala disso. Galera, quem tiver... Eu não quero interromper, na verdade, mas é legal a gente lembrar o seguinte. Se vocês tiverem interesse... A gente fez um podcast com o Alex já faz alguns meses lá no Vray Masters, tá? VrayMasters.com. Quem quiser dar uma olhada lá, ele conta... Meu, essa história é bem legal. Tem uns lances bem loucos, né? Curso de segurança, né? Imagina esse homem de farda fazendo segurança privada. É uma coisa. Mas eu estou mentindo, Alex? Não, não. Não, é verdade. Na época eu molhava. Então, para quê? Exatamente. Exatamente. A gente tem histórias explosas do Sr. Alex. A gente encontrou um homônimo dele. Você lembra disso, Alex? Aquela vez, lá na época do Orkut? Eu lembro. A gente encontrou aquele seu homônimo de... Mas, enfim, deve ser uma outra história. Quem tiver afim, dá uma olhada lá. Ouve lá depois. A gente tem o nosso podcast. Mas aí a pergunta agora é a seguinte. O pai apareceu... Opa! Opa! Oi, pai. Como é isso que se sente fazendo o filho tão mestre? É o mestre dos mestres. É o mestre dos magos aí, ó. Olha aí. Furo de reportagem da CG+, tá, gente? Eu tenho um pai de Alex Oliver. Não, só uma coisa que é engraçada sobre o pai, sobre isso aí. O professor dele, que era um suíço, foi contemporâneo de Picasso. Do Picasso, do Pinto. E o estudo dele estudou com um grande mestre mesmo, que viveu na mesma época, né? E chegou a conhecer Picasso também. E pode continuar. Vamos lá. Olha só. Cara. Alex... O Patrício já pensou besteira. Eu, cara? Eu não, velho. Deixa eu perguntar. Vamos organizar aqui. Alex, pergunta. Vamos começar com a nossa pergunta da semana... Da quinzena, sei lá. A cada quinze dias que nós estamos fazendo, é quinze dias, né? Quinze dias, acho que é, cara. Quinzenal. Então tá bom. Então, virou quinze dias, tá? Alex, a pergunta que a gente faz aqui é... Entre massa e... Ou seja, quando você saiu da massa... Você sentiu diferença? O escultor da massa, ele é mais escultor ou menos escultor do que o escultor em pixels? Discorra. Vou falar... Eu vou falar de software mesmo, certo? A questão do software. O ZBrush, atualmente, ele... Ele tá muito próximo da escultura tradicional. Então, as ferramentas que o ZBrush tem hoje, é... Você sente pouca diferença. Então, assim, chega... E você vê a qualidade das esculturas, até pra impressão 3D, que estão saindo, é um absurdo, né? Então, assim, realmente, é inquestionável o nível que se chegou, né? O software, o ZBrush, o Modbox também, né? Que eles chegaram em termos de se igualar à escultura tradicional. É um absurdo, realmente. É tanto que todo escultor tradicional que testa o ZBrush, poucos, muitos poucos têm aquela relutância de continuar trabalhando com o ZBrush. Tamanha a identificação. Agora, eu vou... Uma coisa que eu venho questionando, assim, que eu... Outro e vêm falando com o pessoal é o seguinte. Que, realmente, para o processo criativo, para o processo de desenvolvimento de um personagem, a Clay, por incrível que pareça, ela é um pouco mais rápida. Ela flui mais naturalmente. Você pegar... Pode parecer, realmente, assunto estranho, mas você ter um boneco, uma vez e mexe dentro do ZBrush. E você pousar essa vez e mexe, né? Passar o... Colocar alguns volumes. E, principalmente, na questão de pousar. Você conseguir a mesma velocidade e a naturalidade da escultura tradicional ainda não é tão fácil. Tá entendendo? Então, se eu tenho aqui uma armação de arame, se eu tenho um boneco, assim, uma base e mexe, eu for pousar essa base e mexe, eu vou conseguir um resultado muito mais rápido que na escultura... Na escultura digital. Por mais que o escultor digital seja muito bom, muito rápido, é infinitamente mais rápido quando você faz isso na escultura tradicional. Agora, assim, é algo que é irrelevante, eu acho. Eu acho que hoje é irrelevante. Porque, assim, se eu levo para fazer uma pose como essa, ou encontrar um personagem, tipo, meia hora, e eu levo uma hora para fazer isso no ZBrush, essa meia hora é irrelevante. Então, assim, de um modo geral, eu acho hoje... Ainda hoje, eu mexo no ZBrush, depois de quase 15 anos no ZBrush, eu fico realmente impressionado com a tecnologia que é o ZBrush, o que é o Modbox, o nível que eles chegaram da aproximação da realidade da escultura tradicional. Então, assim, eu acho que é inquestionável, veio para ficar, realmente, você tentar lutar contra... É perca de tempo, né? Assim, vai... Dá para você continuar fazendo escultura tradicional? Eu estou agora, no momento, por sinal, escupindo aqui tradicional. Eu estava fazendo escultura aqui, ó. Uma cabeça aqui, nesse momento aqui, em Turei, ó. Certo? Então, assim, eu continuo fazendo, mas... E vou continuar fazendo por muitos anos. Mas, realmente, é inquestionável a... Você enxerga... Oi? Deixa eu te perguntar uma coisa. Cortou um pouco. É, tá. Eu estou percebendo que está meio ruim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você mostrou a cabeça que você está fazendo? Vocês estão me ouvindo bem, não? Estou, estou. Agora estou. Você mostrou a cabeça que você está fazendo? E, em algum momento do teu workflow, ou de alguém que você conheça, não sei, uma mistura entre o digital e o real? Ou seja, de repente, você fala assim, pô, eu prefiro desenvolver e bolar formas, etc. Primeiro num zbrush, para depois levar para a minha escultura. Ou seja, fazer a maquete da escultura digitalmente, para entender proporção, etc. Para depois levar isso para um meio físico, ou, sei lá, o contrário, de repente? Existe esse workflow? Ou seria uma idiotice, uma besteira? Não sei. Eloy, as coisas estão mudando muito. E eu falo muito a questão da indústria mesmo. Então, hoje, cada vez mais, a gente vê nas produções dos filmes hoje, né? Isso é inquestionável, muitos personagens mal trabalhados, mal elaborados. Então, há uma urgência muito grande da indústria, principalmente em Hollywood, né? Eles estão se especializando em muita coisa. Então, aquela velha cultura que ainda hoje... Quem mantém essa... Que susto, rapaz. Que susto, rapaz. Eu, Leandro... Tomei um latido agora na orelha aqui. Quem mantém mais essa cultura hoje, né? Seria uma empresa como a Ueta, né? Que mantém essa cultura mais de esculpir em clay antes de ir para o digital. Mas é uma cultura que está cada vez morrendo, por causa da urgência, né? E a tentativa deles de baixarem os custos. Então, a tendência, realmente, é cada vez mais essa ideia de você esculpir antes em clay se tornar um capricho de algum diretor. Tipo um Guilherme Teutoro, talvez um Spielberg, talvez um James Cameron. Então, alguns diretores que têm realmente um background, um histórico. Mas essa geração, a nova agora, eu acredito que todos eles vão eliminar esse processo de esculpir em clay. E, realmente, cada vez mais você está... Até por causa da urgência, porque no ZBrush, a ideia deles é a seguinte. Ah, mas por que eu vou esculpir em clay se o cara pode fazer essa criatura para mim em cinco minutos, né? Então, eu tenho visto muitos filmes, né? Atualmente, grandes blockbusters, né? A gente via mais filmes Bs em blockbusters hoje. Que a qualidade está caindo muito. A qualidade está caindo muito por causa da velocidade. A gente não tem mais ícones, criaturas ícones, como aquele demônio da lenda, o Darkness. A gente não tem mais um dinossauro como o T-Rex do Jurassic Park. A gente não tem um vampiro como o do Drácula do Bram Stoker. Então, a gente não tem mais isso. Por quê? Porque é tudo feito em uma forma de produção absurda, rápida. Tem que ser rápido, mas tem que ser bom. Eu acho que isso não é falta de profissionais. É falta de direção. Está entendendo? Por exemplo, você falou do Fausto. Olha a velocidade que o Fausto trabalha. E olha a qualidade do trabalho do Fausto. É um nível absurdo. E eu sei que o Fausto faz aquilo rápido. Porque o Fausto também trabalha em produção. Agora, se você tem um diretor ruim, eles pegam um trabalho como o do Fausto, que é um nível absurdo, e escolhem no final para colocar no filme um trabalho a quem. Então, assim, essa questão de você realmente colocar a escultura, isso realmente continua existindo em algumas produções. Mas eu vejo mais empresas como a Ueta. Guilherme Del Toro usa muito nas produções dele. Então, assim, é um capricho de alguns diretores. Mas está cada vez morrendo. E a tendência realmente é acabar. Ainda mais agora com essa realidade virtual, né? Um óculos 3D, que eu já testei até em Los Angeles. É absurdo, né? Então, eu acho que vai... Nesse aspecto, dentro de uma pipeline, pipeline eu acho que vai morrer. Realmente vai acabar. Vai ser um capricho de... Você falou de capricho, né? O teu comentário, eu acho que o ponto aí é que a sensação que dá é que seria algo desnecessário. É bom que, diferente do podcast, é que eu posso fazer aspas com os dedos e as pessoas vão entender. Caramba, faz direto... Faz direto nos... O negócio está bravo aí. Ao invés de fazer um play e tal. Mas... Existe alguma impossibilidade? Porque, até pelo que você falou no começo, o cara fazendo em clay, fazendo no ZBrush direto, vamos fazer um tour pela casa da mãe de Alex Oliver. Olha lá. É, olha aí. Estou aqui saindo um pouco. Estou estranhando. Estou aqui nesse quintal, viu? O que é que é quebrada a ferra aqui? Mas está de noite aí, já? Hã? Bicho, está onde? Está claro aí? Olha isso. Não, está claro aqui. Não é, só a lua. Olha a lua ali. É a cinda, mano. Olha a lua ali, ó. O melhor é o Delson. Não, aqui está claro ainda. O sol está forte. Sim, pode falar. São quase uma hora da tarde. Como assim, né? Mas... Meu Deus do céu. Vocês veem, gente. O papo estava indo bem. Aí, degringou. Mas... Não, aí a minha pergunta, na verdade, era o seguinte. Pô, o cara... Você vai fazer... As coisas que você faz no ZBrush, por exemplo, que a gente acompanha... Eu te acompanho há 200 anos, que a gente é amigo e tal. Pô, é uma coisa absurda. Um nível de detalhe fodástico. Não é a questão da mídia, e sim do que os caras estão pedindo para vocês fazerem. Porque, de novo, você vai lá, digamos, você leva uma semana para se cumprir um personagem da animal em Clay. Você também vai levar, sei lá, digamos, cinco dias para fazer ele no ZBrush, por exemplo, falando de velocidade. Será que o problema dessa qualidade que você falou é a massificação do que com mídia? É, eu... O que eu escutei, né? O que eu escutei nos próprios estúdios em Hollywood é que... Estamos ouvindo, né? Estamos sim. Pode continuar. Estamos sim. É que, na verdade... Na verdade, assim, é para realmente reduzir custos. Reduzir custos nos dois sentidos. Você tem que pagar um escutor tradicional, depois tem que fazer aquilo digital. E custos... Quando se fala em reduzir custos, não é só em novas equipes, mas é em tempo também. Times is morning. E você sabe muito bem disso. Isso funciona muito mais aí nos Estados Unidos. E eles querem reduzir custos, né? Então, assim, quando você já tem o objeto dentro do... Você aprova, faz o concept. Aprova dentro do computador o modelo. E aquilo já vai ser trabalhado para ser rigado. Você custou custos para caramba ali. Então, assim, a questão realmente eu entendo. É um negócio, né? A indústria de cinema é um negócio. A indústria de 3D, de game, é um negócio. Então, assim, para você... Arte, você fazer com arte é diferente. Você tem que ter um pouco mais de paciência. Realmente, Eloy, é porque corta o processo, né? Isso é inquestionável. Não adianta você... Tem muita gente que questiona. Eu cheguei a entender isso perfeitamente, entendeu? E se você não entender, se você não entende, você fica sofrendo. Ah, mas por que os caras não fizeram Jurassic Park, não fizeram animatronic gigantesco? É bacana. Mas eles não precisam mais disso. Essa é a grande verdade, tá entendendo? É muito legal. É realmente... Agora, uma coisa eu considero como fato. Melhoraria a qualidade de muita coisa? Sim. Mas eles também não estão tão ligados nessa qualidade tão grande mais. Tá entendendo? Eu acho que, assim, deu legal, funcionou beleza, passou. Bateu a bilheteria? Tá ótimo. Tá entendendo? Sim. Porque você ter um animatronic, fazer uma escultura em Clay de um dinossauro e ter um set, pra gravar ali segundos daquilo lá, pô, legal. Mas isso é muito caro. É uma fortuna. E você pode fazer isso rapidamente no computador. Entendeu? E outra coisa, você pode pegar o arquivo e reutilizar novamente, se for necessário. Então, assim, eu entendo completamente esse aspecto. É uma coisa que eu aprendi a conviver com isso, né? Porque quando... Tem muita gente... Quando a gente tá em um ramo, a gente tende a tentar defender. Ah, não. Mas questionar porque a gente não quer aceitar. Mas eu acho que, pra mim, hoje é uma questão completamente resolvida. Eu entendo perfeitamente bem. Ah, o filme e tal, o Jurassic Park 3, teve... Dois 4, teve o quê? Teve duas... Teve duas... Duas cabeças animatrônicas só. Sei lá, uma cabeça animatrônica. Então, tudo foi CG. Então, assim, é como as coisas são. Não adianta, sabe, assim, realmente, isso é o... É a mudança, né? A mudança é essa mesmo. Não tem como realmente mudar isso aí. Então, assim, o processo realmente, você utilizar Clay numa produção, fica realmente só a cargo de um diretor que queira realmente aprovar as coisas pegando na escultura, né? Pegando na maquete, olha, cara, é isso aqui que eu quero. Ou ele mesmo, né? O Guilherme Del Toro, quem já viu o Guilherme Del Toro expolhendo os concepts, ele pega a ferramenta e vai lá e corta detalhes da escultura, adiciona detalhes, entendeu? Então, ele gosta. Ele não é um cara que ele vai sentar no monitor, ah, aqui a tablet, Guilherme, e vai e faz aqui uma escultura, aqui é o standard, isso aqui é o platen, usa isso aqui. Ele gosta de olhar a maquete, ele vai lá, mexe na maquete, adiciona e tira Clay. Mas assim, o Alex, eu acho que, apesar de cortar custo, eu acho que é um caminho meio errado, né? Porque você corta tempo de produção, mas você enfrenta muito mais tempo de produção corrigindo cagada, porque o seu modelo e o seu brunch não funciona, né? 100% em qualquer direção. Eu não vou citar produções aqui, mas tem filmes que eu fico horrorizado com a qualidade que está chegando, os caras estão chutando balde mesmo, né? A qualidade das criaturas, assim, eu não vejo a questão do render, eu vejo a questão do design, da silhueta do personagem, da imponência que aquele personagem vai causar em uma cena, e o que eu tenho visto são coisas meio aberrantes, assim, no sentido, né? Eu tenho visto coisas aberrantes, realmente, assim, mas exatamente por causa disso que você está falando, né? Essa falta de atenção realmente ao processo, esses cortes, essa velocidade em que as coisas são feitas. E olha a coisa, não sou eu, o Alex, que está falando isso, não, tem muita gente, você vê na internet a galera detonando, fazendo piada com alguns personagens, entendeu? Tem coisas absurdas, assim, Então, assim, é um ponto... Você falou de fazer piada, assim, a gente vê, eu acho sempre legal a gente olhar, porque é lógico, é fácil da gente falar, nossa, tal coisa vai ficar uma merda. Todo mundo consegue, né? Por exemplo, você vai assistir o Liga da Justiça, assim, dica do YouTube, vamos manter o vídeo atual, a gente fala de coisas que estão no cinema. Então, você pega, por exemplo, o Liga da Justiça, puta, que animal, tá, aí você vê lá o vilão, você fala, porra, tá mal feito. O vilão lá, o Lobo da Steppe, né? Que ele estaria mal feito. É o Steppenwolf. O Lobo da Steppe, cara, é a tradução mais... que eu já vi. Mas, enfim, eu também não vou entrar nessa discussão. Mas, é foda, é foda. O Lobo da Steppe foi foda. Mas, enfim, a senhora fala assim, nossa, mas tá mal feito. A gente teve críticas há pouco tempo ao último Mass Effect, o Andromeda, né? Os personagens eram estranhas, né? As pessoas eram esquisitas. Foi, aquilo foi histórico, né? Foi? Aquilo foi épico, não? Pois é, então, assim, a gente percebe que realmente existe coisa, mas será que a gente não tá passando por uma transição? Eu vou, eu vou, aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar a pergunta pro Delcio primeiro, porque como o Delcio tá envolvido com efeitos específicos bem, a nude e tal, né? Um insight de repente diferente pra gente. Delcio, você acha que essa velocidade que vocês têm hoje de produção, de, pô, o bagulho chega, vai e tal, você vê alguém falando, mano, tá bom, manda assim mesmo, porque senão vai ficar caro? Como é que funciona isso em produção? Sim, é, e o que eu vou falar aqui é meio que um pouco a minha opinião, a minha percepção das coisas, né? Porque existe a parte da produção, né? O cinema nos Estados Unidos, o Hollywood, né? É uma indústria. Então, como toda indústria, eles querem fazer o máximo de produto possível com menos de tempo possível pra vender o máximo possível, né? Então, a qualidade tem caído, mas as pessoas não têm reclamado, isso não, né? As pessoas continuam vendo filme, continuam consumindo, então eles têm isso em mente, tipo, não tá incrível, não tá, assim, de outro mundo, mas vai passar e vai vender e tá servindo o propósito, entendeu? O tempo tá... Tem um limite pra isso, de repente? Eu acho que até o momento em que as pessoas encherem o saco, cara, mas enquanto, eu vejo muita gente reclamando, por exemplo, você citou Liga da Justiça, muita gente reclama, Fica de mimimi pela internet, mas paga o ingresso e vai ver o filme. Então, a mensagem que você passa pra Hollywood é que você tá consumindo, sacou? Então, eles vão continuar produzindo. Se você for reparar a produção de um filme... Eu falei mal, mas falem de mim, né? Isso. Se você for reparar o tempo de produção de filme de um Jurassic Park ou Indiana Jones ou um filme mais antigo dos anos 80, levava-se muito tempo. Naquela época, usava-se a tecnologia mais avançada daquele período. A gente, hoje em dia, ainda usa a tecnologia mais avançada do nosso período. Mas o tempo cortou muito. As pessoas não têm mais tempo de pensar muito nas coisas. É vai, sacou? principalmente na parte... Qual o tempo médio de uma produção? Cara, eu diria, assim, um ano e meio, dois anos? É, Jurassic Park foi três anos, né? Só de pré-produção foi um ano de pré-produção. E uma coisa que eu acho muito importante também, desculpa te cortar, mas só pra fechar o meu pensamento, é que naquela época, como as coisas eram muito caras, os efeitos visuais eram muito caros, tanto o efeito prático, animatrônico, como os efeitos 3D no início eram muito caros, precisavam de uma coisa chamada planejamento. Os caras precisavam planejar muito bem o que eles iam executar. Hoje em dia, como eles sabem que pode ser consertado depois, vide bigode do super-homem, nego vai, sacou? Aí te resolve isso depois, entendeu? Então, é a minha opinião. Agora, só tem um jeito de mudar isso, é na verdade as pessoas pararem de ver esse tipo de filme, sacou? Tipo, enchi o saco, agora eu quero, porque assim, a gente, eu sou nerd, eu sempre quis filme de super-herói, eu sempre quis esses filmes, mas a qualidade que os filmes estão chegando pra gente, eu digo até Star Wars, essas coisas assim, não é mais a mesma coisa, sacou? Então, eu me arrependo um pouco de querer esses filmes de super-herói, eu quero uma coisa de qualidade, eu não quero consumir coisa assim só por consumir, sacou? Mas é a minha opinião, enfim. Olha, eu vou falar uma coisa assim, eu acho que, eu acho que mesmo que você está falando aí, tem tido um reflexo, por exemplo, que o meu irmão, o meu irmão aqui é um, é um adorador de heróis de carteirinha, assim, cara, já está com uns cinco filmes amáveis que ele não vai ver, eles não pagam nem a pau essa porra, e eu vou fazer o seguinte, eu vou piratear pra foder o negócio, mas não vou pagar esse negócio, né? Então, assim, um cara como ele, que leu quadrinhos desde os nove anos de idade, fazer uma coisa como essa assim, não vai de jeito nenhum, ele foi assistir o Thor, agora a namorada dele levou ele, pagou, porque era aniversário dele, ele dormiu no filme, assistiu dez minutos e foi embora. Tá entendendo? Então, assim, é ruim e tem muita gente desse jeito. Agora, como você falou, a quantidade de grana que eles faturam é tão grande que não deu pra fazer cócegas ainda, né? Agora, só finalizando essa questão do personagem, como é que é o nome do personagem mesmo lá, hein? É do, 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 da Liga? Do vilão? É, do Stata Wolf. Não, Stata Wolf. Cara aí, pois é, a grande, o grande ponto é, é isso que eu falo, alguém daqui a dez anos, quinze anos, vai pra um, pra um evento de cosplay e vestir a porra dessa roupa desse vilão? Tá entendendo? Então, assim, esse, esse é o... Ah, vai, cara, vai porque tem ninguém que se vende e tá de Power Ranger, né? Vai, 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 vai sempre tem um, tem um doido pra fazer isso aqui. Agora, assim, o que eu tô falando em relação é aonde está, quando vai aparecer alguns vilões ou até heróis, seja o que for, algum personagem que virem, realmente, um ícone pop, tá entendendo? É isso que eu tô falando. Eu acho que até teve um recentemente, né, assim, que virou, ele era meio esquecido, uns quadros, ele virou o Deadpool, né? Que o Deadpool, por sinal, tem muita gente que começou a usar a roupa, assim, viralizou, realmente. Agora, é mais uma produção feita, muito, aliás, muito bem feita, né, o Deadpool, por sinal, é uma produção quase que independente, mas é uma produção realmente feita com baixo orçamento e com cuidado muito grande, né? e eu acho realmente que o futuro, né, pertence a isso aí, aos filmes de baixo orçamento, às produções estilo Netflix, né, e aí em que você vai poder utilizar o que você quiser, talvez o Eloy, ser um diretor, o Patrícia, o Décio, vinha a produzir algum filme, dizer, cara, eu quero produzir os meus filmes, e os meus filmes eu quero ter animatronic na porra aí, quero ter computação gráfica, né? Então, esse é o fato quem que a chave é o futuro, eu acho que isso vai acontecer em breve, aí sim, aí você vai poder usar o que você quiser, o filme é seu, acabou-se. Deixa eu puxar um pouquinho pra outra coisa, mas assim, a gente está tendo esse declínio, né, no cinema, de se não usar mais a escultura na parte de concept, ou animatrônicos, ou efeitos fráticos e tal, mas e na área de jogos, por exemplo? Porque, assim, o que eu tenho percebido é que na parte de desenvolvimento de jogos eles dão muito, mas muito mais importância pro desenvolvimento dos personagens, das coisas. Será que não tem aí um nicho de mercado pra se buscar, né? Porque... Deixa eu... Deixa eu posso responder rapidinho, eu acho que, assim, a qualidade está diretamente proporcional ao tempo de produção. O filme, hoje em dia, se diminuiu isso bastante. Tanto é que ele acabou de citar um filme que é do Deadpool e por eu ter trabalhado na Blur e o Tim está lá na Blur, eu sei que por trás daquele filme, mesmo que eles tenham produzido ele em, sei lá, dois, três anos, o Tim está pensando nesse filme há, sei lá, dez anos, sacou? Então eu acho que a qualidade do filme mostra isso. É a mesma coisa, assim, do Mad Max Full World, sacou? O filme ficou dez anos para ser feito e o diretor fica pensando, fica, pô, o que eu vou fazer? Olha a qualidade do seu filme, olha a qualidade do seu filme. Agora, passando para o videogame, eu acho que tem videogames que realmente tem um tempo grande em que os caras desenvolvem conceito, eles testam coisas, vem... Agora, a gente está começando a criar videogames também que estão entrando nessa categoria de industrial, que é sempre a mesma coisa que joga qualquer merda no ventilador, só para vender, só para... Coneia a galera, faz um pouco da galera, nem modela quase nada e joga dentro do jogo e acabou, sacou? Eu acho que é muito do estilo de vida que a gente passa, a gente está consumindo coisas fast food, sacou? A gente... Eu não vou generalizar tudo, ainda existem coisas que são muito boas, mas o consumo em massa hoje em dia, tanto de filme como videogame, videogame está começando a ficar assim, eu sinto isso, sei lá, nos últimos cinco anos, você está interessado é só passar esse jogo que terminou, passar para a porta, não sei o que? Não tem mais aquele... É uma geração efêmera, são personagens efêmeros, coisas que agora é maneiro, mas passou, sacou? É, não, mas se você pegar, por exemplo, a linha Call of Duty, por exemplo, Call of Duty, cara, é um a cada ano, né, velho? São duas equipes em paralelo fazendo Call of Duty e, cara, aí, na boa, não existe mente criativa no mundo para suprir esse tipo de coisa, para sair coisas boas, eles são, assim, é um modo campanha dinâmico, é legal e tal, mas, cara, é sempre o mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo, mas tem outras empresas, tem outros, outros, esse ano mesmo, você pega, sei lá, o da Playstation, o Horizon, os caras que faziam o Killzone, os caras vieram com uma coisa totalmente diferente, estão há cinco anos pensando nele. Não é isso? Aquela Horizon? É, Horizon Zero Dawn, que tem a Eloy. A Eloy, não o nosso famoso Eloy, com essa voagem. É que o nome é tão bom que não tem jeito, eles tinham que usar de alguma forma. Aquele jogo, eu não ia falar nada. Falando sobre game, quando eu trabalhei na Blizzard, eu não sei como é que está hoje, assim, eu estive lá ano passado e, assim, eu não sei realmente como é que está. O processo deles de criativo é fantástico, né? É tudo isso que a gente está falando aqui, que a gente sonha, os caras têm um preciosismo nos personagens fora do comum. Eu estava trabalhando naquele personagem lá, no dragão lá do Deathwing. Tu está vendo aí, Eloy? Nossa, eu estou... O lance é que... Olha só, vou explicar uma coisa para vocês todos. No YouTube, eu acho que se você não estiver falando, a câmera não vai para você. O Patrick tem que falar alguma coisa para a câmera ir para o Patrick. Só que ele está de boca cheia. Mas não era para ir para a minha câmera, era só para eu mostrar para o Eloy. Olha o Eloy. Agora, agora está todo mundo vendo. Fala, viu? Agora, o Patrick levou muito a sério a história de que isso aqui era um papo de bar. Ele está fumando, tomando cerveja e comendo coxinha. um pouco corrido. Deixa eu... Eu vou interromper. Já que o Patrick interrompeu com sua coxinha suculenta a nossa conversa que estava bem profunda, olha lá, o japonês está sacanagem, viu? Isso é sabotagem. Só queria falar aqui, o Falso de Martini mandou um abraço. Um abraço. Grande mérito. Olha o aniversário, Antinio. Caralho. Feliz aniversário. Pessoal na internet, hoje é aniversário do filho do Patrick. Parabéns. Parabéns. Eu pensei que é um poste que estava aí na casa dele. Falei que é correto. Cara. Deixa eu dar uma passada rapidinha aqui nas mensagens, pessoal, na nossa página. deixa ele cortar. Ele subiu. Porra, velho, eu estou sem óculos, dá licença, porra. Não, você está na rua. É que está na rua. Tiago Magalhães, o Udequias fez uma pergunta aqui, acho legal a gente já trazer aqui, senão o pessoal vê que a gente não responde, os caras não escrevem mais. Então, olha só. Ele perguntou assim, em questão de aprendizado, para o cara ficar bom, é melhor ele treinar no tradicional ou no digital? Senhor, é o livro mais qualificado. Eu vou responder pelo Alex. Patrick Caragutti, responda. Eu vou responder. É o tradicional. Pronto, pode falar, Alex. Rapaz, é o tradicional. É o tradicional. Evidentemente, como eu estava falando sobre a questão do tempo, você tem que correr contra o tempo. Tudo está mudando, tem constante mudança, você tem que realmente correr contra o tempo. Então, assim, o bom é você fazer os dois. Você direcionar o seu tempo, dividir o seu tempo de uma forma o mais inteligente possível, estudar o tradicional e o digital. Você ficar focado apenas em um, eu acho muito arriscado e um processo muito longo. Mas dê atenção ao tradicional. O Eloy é um professor de Max, sabe exatamente isso aí. A ferramenta, a ferramenta é fácil. Você pegar com o Patrick, comigo, ZBrush, eu pego muita gente que não sabe mexer nada no ZBrush e em 40 minutos eu posso ficar mexendo no ZBrush. A grande questão é o seu conhecimento, o background que você tem, o Eloy tem um conhecimento absurdo de fotografia. Então não é você simplesmente setar e aprender onde é que está cada botão no X para você fazer determinada coisa. Você tem que ter um feeling, você tem que ter um bom background, ver muito filme. Então assim, tudo isso, fotografia, passa pelo conhecimento tradicional. Então assim, é o tradicional, mas você também tem que separar um tempo para poder já ir avançando no software, né, em todo o processo, porque você não pode simplesmente passar um, dois anos estudando tradicional. Se você puder fazer isso aí e tiver tempo bastante, tudo bem, mas não é um, eu acredito que não seja um processo tão inteligente hoje, né. É bom você fazer as duas coisas. Só que, mas eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês, na verdade. Enquanto a gente estava falando, vocês estavam comentando sobre a velocidade com que as pessoas consomem as coisas, né, o Jean-Patrick levantou o Call of Duty, aliás, é legal lembrar, quem não assistiu a nossa live anterior, que a gente falou com o Bernardo a respeito de motion capture e tal, ele falou um pouco do processo do Call of Duty, quem gosta de videogame, dá uma chegada lá, mas, vocês acham que hoje, de repente, eu sei que a pergunta que eu vou fazer é meio, aquele lance do Tostines, né, vende mais porque está sempre fresquinho ou está sempre fresquinho porque vende mais, que, se a indústria produz as coisas na velocidade que ela produz, o fato das pessoas usarem isso como descartável ou será que a indústria responde ao que a geração atual, tipo, eu joguei Call of Duty para usar o mesmo exemplo, durante esse mês e agora eu quero outro jogo, aí se o cara não lança um anualmente ele perde todo o investimento que ele fez. eu entendo perfeitamente, eu posso responder, eu entendo perfeitamente bem aí a pergunta do Eloy, no sentido, eu vejo de uma forma mais global, é um fenômeno, é um reflexo da, de toda velocidade de tudo, é como o Dássio falou, sobre a questão do termo fast food, né, isso está na comida, está na música, está em tudo, está na televisão, tudo, tudo é muito superfluo, isso é algo que é fato, todo mundo sabe disso, então a gente está passando realmente para o entretenimento, para o cinema, então, realmente, você imaginar uma produção que vai levar três, quatro anos para ser feita, hoje, na velocidade, ainda mais que a gente está acostumado, são dois, três filmes, por exemplo, da Marvel por ano, você imaginar que a Marvel falasse, ah, vamos levar quatro, cinco anos para produzir o filme X, é inconcebível, assim, para a geração de hoje é inconcebível, então é difícil, como é que você reeducaria isso aí, eu não consigo ver, então a tendência é cada vez mais o tempo reduzir, e no que é que vai dar isso aí, é isso, Delos, o que você acha? Exatamente, cara, eu acho que, talvez seja um ciclo, eu espero que seja um ciclo, que a gente esteja acelerando as coisas e de repente, em algum momento, a gente vai, não, chega disso, agora eu quero, né, coisa de mais qualidade, eles vão ter que parar, o que na verdade, eu li um artigo há um tempo atrás, que justamente falava, eu acho que é até do Spielberg, mas às vezes eu fico com medo de falar que é do Spielberg, não é? enfim, em que, nos anos 60... Ele está assistindo, ele pode de repente reclamar, tá? Não, eu tenho medo de alguém chegar depois, não é o Spielberg, é o seu merda, é do, enfim... Seu burro! Mas, mas o artigo falava que nos anos 50, 60, tinha muito filme de faroeste, né, faroeste, faroeste, e no início, tem filmes de faroeste que são excelentes, que a gente ainda vê hoje, né, e em um certo ponto, quando entrou o início da televisão, de canal, de televisão, as pessoas vendo televisão, caiu as pessoas irem ao cinema, as pessoas não iam ao cinema com tanta frequência, então eles caíram com a quantidade de filmes e passaram a fazer filmes de qualidade, foi quando, né, Spielberg, quando Coppola, quando Escocese, começaram, eles estavam justamente no momento certo em que a indústria deu o reboot, e que eles começaram a ver, não, agora a gente precisa de qualidade para trazer o pessoal para o cinema, não adianta ter quantidade, sabe, então de repente a gente chega de novo nesse ciclo, né. Legal, legal essa análise aí. Eu acho que a gente está no ciclo da época do sci-fi, da década de 80, sabe, começa a sair um monte de merda, um monte de merda, um monte de merda, um monte de merda, e não sai nada bom, mas assim, eu não sei, é que hoje em dia eu estou mais ligado na parte do game e tal, não é tanto de filme, mas assim, cara, você pega, por exemplo, você tem jogos que são pastelare, que sai um a cada ano aí e tal, você tem outros que sai de dois em dois anos, tipo, sei lá, Battlefield, mas os caras erram a mão às vezes, né, Battlefield 4, tipo, eu joguei durante um ano, essa porra, online e tal, o outro que saiu que era o Hardline lá, que era de polícia e ladrão, ninguém jogou aquela merda, que deslançaram agora, pouca gente está jogando, mas você pega, por exemplo, o pessoal lá do, acho que é o Team Ico, que fez o Ico e fez o Shadow of Colossus, o cara se fizeram, ficaram seis anos, sete anos fazendo The Last Guardian, cara, o jogo já nasceu o ícone, tá ligado? Tipo assim. Já nasceu o clássico. É, já nasceu foda, assim, tipo, E ele é bom mesmo o jogo? Cara, eu não joguei, mas assim, tipo, que todo mundo avalia, que todo mundo fala, que todo mundo, você vê que, sabe, já nasceu, tipo, um bagulho foda, sabe, pela avaliação, eu não joguei ainda, mas você pega, tipo, o Horizon mesmo, eu odeio o jogo Open World, eu sou o cara, tipo, se eu tiver que andar, tipo, um tanto ali pra fazer uma side mission, pra não, cara, eu odeio esse tipo de jogo. Cara, praticamente fiz todas as side missions do Horizon, porque te envolve, tem uma puta qualidade, tem uma puta, né, tipo, a história é, ok, tem um monte de fases, mas assim, é um negócio que te, te suga mais dentro, e é uma coisa que tá faltando, cara, mas assim, você tem, eu acho que assim, pô, o nego quer fazer dinheiro rápido, em Hollywood, eu acho, eu acho que, tipo, antigamente se investia num filme, você tem retorno depois de três anos, quatro anos, hoje os caras tem retorno, tipo, os caras querem retorno em dois anos, senão o cara investe num, num país de terceiro mundo com a inflação alta, fazer, fazer no day trading, tá ligado? E sabe o que acontece também? É, você acaba tendo a mesma coisa, porque as pessoas tem medo de arriscar, as pessoas tem medo de fazer uma coisa diferente, porque elas sabem, que aquele negócio que elas estão fazendo, é o que vende, é o que faz dinheiro, sacou? É, e eu acho que também tem parte da, eu incluo, assim, a nossa geração também, porque muita gente fala, os millennials, né, mas a minha geração também, a gente se tornou uma pessoa que quer consumir as coisas o mais rápido possível, a gente não quer esperar quatro anos pra uma Copa do Mundo, a gente não quer esperar quatro anos pro próximo Star Wars, a gente quer ver o Star Wars, a Disney, não é que a Disney impõe isso pra gente, ela entende a necessidade no mercado, e dá isso pra vocês, é isso que vocês estão pedindo, sacou? Enfim, eu tô fazendo uma pesquisa aqui, rápida, só pra, só pra gente não, eu, a hora que o Delcio falou sobre os millennials, era uma coisa que enquanto vocês estavam falando antes, eu tava, pensando, me veio na cabeça, porra, geração millennials, só que a hora que você falou, a história do Star Wars, eu abri aqui nessa fonte inesgotável de conhecimento, chamada Google, e uma coisa que eu acho interessante, que dá pra gente, que dado é um negócio legal, tá, a gente falar as coisas embasadas em dados, às vezes, é legal até porque a gente se surpreende, a gente hoje tá saindo com o Star Wars, a cada, eu acho que não, tá dando um ano, Delcio, você que tá mais, a ideia é que cada episódio, os episódios saem há dois anos, né, todos dois anos, e entre os episódios, você tem um filme, é, é, tipo Rogue One, né, a franchise, é, a franchise, da mesma, no mesmo, é, não, então, o que eu ia falar é o seguinte, a gente, muitas vezes a gente tem que olhar as coisas com um pouco de distanciamento, eu tô abrindo aqui, o, a trilogia original, né, que é o, o Star Wars, o Uma Nova Esperança, depois o Império Contra-Ataca e o Retorno do Jedi, eles tiveram três anos de diferença entre cada um, um saiu em 77, depois em 80, e depois em 83, a nova, né, trilogia, saiu o Ameaça Fantasma em 99, depois em 2002, o Ataque dos Clones, e depois em 2005, o último lá, como é que chama, A Vingança do Círio, então, é interessante perceber, como, de repente, as coisas, agora, estão começando a acelerar, a gente, a gente, não sei, eu já, já tô com 40, o Alex também já, já passou dos 4.0, sabe disso, a gente começa a ficar um pouco mais ranzinza, quanto a essa história, né, do, ah, porque hoje em dia eles querem, a gente, sem querer, a gente vai ficando assim, mas eu acho interessante a gente perceber que, quando a gente passa, aí eu tenho aqui, em 2015, o Force Awakens, 2017, o Last Jedi, e 2019, o ciclo mudou para dois anos, cada um ano, eu vou ter um Star Wars Story, né, uma história Star Wars, então, me parece que isso é um fenômeno, mais recente, que a gente tá falando de uns cinco anos pra cá, É, mas assim, só pra adicionar isso, foi mal, porque a Kathleen Kennedy, que é a produtora do filme, ela na verdade tá envolvida, em várias produções, ao mesmo tempo, tipo, não dá nem esse respiro, cara, porque você tá na produção do episódio 7, você entra, enquanto o filme tá, você tem a pré-produção, a produção e a pós-produção, quando o filme tá em pré-produção, beleza, passou pra pós-produção no filme, a Kathleen Kennedy já tá trabalhando na pré-produção, o tempo disso, é menos de um ano, cara. E a Kathleen Kennedy, tá falando isso aí, é? É a Kathleen Kennedy? A Kathleen Kennedy é a produtora, né, dos filhos. A mão dela tá em tudo, né, que é foda, né, desde Jurassic Park, e... Ela é uma das pessoas favoritas, do pessoal de Hollywood, inclusive. O problema tá nela, então, bicho, quebra os dedinhos dela, que ela para com isso. Ela é minha chefe, cara, não posso falar mais, não. Não, você não pode. Exatamente. Mas aí, mas aí que tá. Eu acho que, assim, uma coisa que a gente pode, de repente, colocar a respeito dessa história, é a velocidade das coisas tá aumentando. Videogame tá na mesma pegada, a velocidade das coisas tá aumentando. Eu acho que, de repente, lá pelas tantas, isso talvez seja um reflexo dessa nova geração, eu não tô falando dos millennials, tá? Porque o millennial é o cara de 25, 30 anos, não é isso? Alguma coisa assim, que não é esse cara que tá vendo, a gente tá preocupado tanto com o millennial, mas não é esse cara que tá no cinema. É o garoto de 16. Não, os millennials é a garota de 17, que é o que nasceu depois do ano 2000, não é os millennials? Não sei. Sim, eu acho que sim. Mas, mas, eu acho que assim, cara, eu acho que o Star Wars, ele tem um problema, velho. Vou falar com a pergunta agora, dinheiro. Quanto mais dinheiro tem em Star Wars, pior ele fica. É. Pensando por esse lado. Pois, eu diria, eu diria, eu botaria até mais genérico, cara, eu acho que não é nem só Star Wars, qualquer coisa que você bota muito dinheiro, a, a, a expectativa da qualidade, a, porque assim, se você for pensar que o estúdio tá botando dinheiro em alguma coisa, né, se você estiver botando 10 mil em alguma coisa, e voltar, o retorno for 50 mil, você saiu ganhando. Agora, se eu botar 1 milhão, e ganhar só 1 milhão e 10 mil, eu saio perdendo, sacou? Então, os estúdios querem apostar, quanto mais dinheiro eles botam, mais a pressão tá, por isso, por isso que o filme fica, fica blá, sacou? Tem que agradar todo mundo, o filme não é uma, não é, ele não toma um partido, um ponto, sacou? ele fica, é o roteirinho, o filme é maior, né? É, tipo, é as regrinhas de roteiro, sabe, toda aquela coisinha, que fica, para tudo. O filme vira uma nepa, sabe? Para agradar todo mundo, sacou? Exato. Esse é meio, a história da bolha social, né? Acho que dá para fazer um paralelo, porque, quando você pega, por exemplo, os filmes da Marvel, eu, eu adoro Marvel, como vocês podem ver aqui atrás, eu sou, porra, eu sou fanzaço de, de super-heróis, eu assisto todos os filmes, só que eu percebo que existe uma necessidade de se ensinar esses filmes, porque você pega a da DC, por exemplo, eu li hoje, até, se não me engano, foi o Roberto Sadovski, do cinema, comentando sobre o que a DC está fazendo de errado e tal, e ele fez um comentário que eu achei interessante, porque ele mostra algumas coisas disso que a gente está falando, ele fala assim, que o Fez a Liga da Justiça, que está sendo mal recebida e tal, assisti, achei, filme medíocre no sentido de, não é ruim, mas não é bom, tipo, Booker, exatamente, não achei grandes coisas, mas também não achei uma merda bombástica, simplesmente, né, não, como diz o pessoal no Masterchef aqui, né, o cara fala assim, é, e o próximo installment, né, da DC no cinema, é daqui, é só daqui a um ano, com o Aquaman, e para mim, isso demonstrou uma certa decepção, do Sadovski escrevendo, como quem diz, pô, os caras lançaram um filme, e só daqui a um ano, não vão lançar mais ou menos, e aí a sensação que eu tenho é isso, que a Marvel, de repente, está fazendo, né, de, ou a Disney, né, de lançar dois por ano, ela já está querendo consumir dois por ano, eu acho que vai chegar uma hora, que essa porra vai saturar, botar naquela história, por que que o cara que, faz o, o, a escultura, né, de verdade ali, no Clay e tal, para o filme, esse cara vai acabar, tindo, como o Alex comentou, porque vai ficar tudo no, no 3D, porque as coisas estão rodando, de um jeito, vai virar um rolo compressor, que todo mundo vai ter que fazer o bagulho, tudo muito rápido, tudo muito esquecível, exatamente, para mim, é um vilão esquecível, porque ele não está mega bem feito, e não é falar que os caras que estão fazendo, são ruins, pelo amor de Deus, a gente tem amigos, todos nós conhecemos pessoas envolvidas, exato, chega lá, a história do Henry Cavill, pelo amor de Deus, aquele bigode, mano, do céu, eu juro, a primeira cena da bosta do filme, aparece aquele bigode, sabe o que que parecia, que o cara foi no Photoshop, com, cara, cara, a minha esposa, pagar, porra, não tem nada de efeitos especiais, ela que ela olhou, ela falou assim, o que é isso na boca dele, é o que, olha a boca dele com coisa errada, cara, o começo do filme foi, sei lá, falando isso aí, não, mas tem uma coisa errada, parece que a boca dele, não é a boca dele, não sei o que, caralho, e aí depois, realmente, quer dizer, é meio foda, imaginar você chegar no ponto desse, um filme, sobre um filme de Hollywood, uma mega produção, parece que... E disseram que gastaram, e os caras falaram que gastaram 25 milhões de dólares, para pagar o bigode do cara, pô, falasse comigo, ia ficar uma merda igual, e eu ia... Por cenzão, estava tudo certo. Não, cenzão não, você ia ficar 25 milhões, mas o que eu acho... 100 mil dólares, eu fazia a mesma bosta, Eu acho que as histórias deixam muito a desenhar, então você acaba tendo coisas bastante esquecíveis, independente da qualidade do 3D, sabe? Porque antigamente você tinha, puta, umas maquiagens toscas pra caralho, e você tinha uma identificação com os personagens maiores, eu acho que não é... Olha, esses filmes se resumem em uma coisa, quando você sai do cinema, geralmente todo mundo vai para a praça da alimentação, e se encontra com alguém, um amigo, o cara pergunta pra você, que filme você assistiu? O cara, você fica se olhando pro tempo, leva uns 4 segundos pra responder, tipo, a minha liga, e aí, foi massa? Foi legal. E aí, bicho, como é que tu tá? Como é que todas as coisas? Acabou o assunto, nunca mais você toca mais no assunto. Então é assim, você saiu da sala do cinema, acabou-se, acabou, acabou. Não, eu vi o novo Thor, eu não entendi que o filme é aquele, velho. Ah, não fala mal, o Thor é engraçado pra cacete, é comédia. Mas aí que tá, velho, o Thor é engraçado, o Homem de Ferro é engraçado, a Viúva Negra é engraçado, porra, os trapalhões dessa merda, é os vingadores? Bom, uma outra coisa que você tá, você tava falando da história, né, eu acho que o filme também, ele, filmes, videogames e tal, é uma, é um trabalho em conjunto, né, então, a história, quando eu falo que tá faltando tempo, tá faltando tempo, tanto pra parte de visual do filme, como a parte de roteiro, a parte de, então, não tem mais tempo, cara, as produções estão, você tá, pô, você viu o, o, o Lígua da Justiça esse ano, ano passado a gente teve aquela merda daquele filme do Batman, com os fenômenes. Fala assim não, cara, porra, Batman foi bom, porcaria, falei, foi bom, cara, foi uma merda, foi uma merda do filme, Patrick, não, a versão do diretor é boa, trica aí. Ah, cara, eu não consegui, a tortura, cara, eu não consegui sentar três horas pra ver aquela merda, foi mal, o super-homem, falei, o super-homem tem que sorrir, não, tu fica puto com esse assunto, vamos mudar de assunto, Alex, Alex, fala sobre a cultura, a versão do diretor do Batman vs Superman é um pouco melhor, não deixa de ser ruim, mas é um pouco melhor. Nossa, eu assisti direto do diretor, quando me falaram o que era melhor, eu juro, peraí, não, agora eu vou falar, eu assisti primeiro, mano, o diretor é muito boa, a hora que eu assisti a do diretor, que eu pensei que ela era muito melhor do que a outra, que me falaram, falei, mano, o outro devia ser a receita do suicídio, assiste o filme e se joga do 14º. Não, o outro realmente era uma merda, mas assim, cara, você pega, cara, aliens, a gente teve dois filmes de aliens e ninguém lembra, e dois filmes de aliens do Hitler. Você não lembra, eu lembro muito bem. Não, velho, não, desculpa, prometo, não, eu lembro da dessa. Você não lembra, eu lembro perfeitamente. Não, eu lembro, eu lembro de todas as merdas que eu vi naquela porra, entendeu? Eu lembro de cada detalhezinha bosta que o Hitler Scott colocou lá. Pega um puta porra. Michael faz bem derroirinho, pô. Ah, não, vocês estão falando Prometeus. O Hitler está falando Prometeus. E o outro? O Covenant é pior ainda. Ah, não, vocês estão falando Prometeus, eu estou achando que você está falando do clássico. O clássico não é, o clássico é nada. Prometeus é... Deixa eu jogar aqui uma pergunta, rapidinho, deixa eu aproveitar aqui. O Edgar Lima fez uma pergunta aqui, que eu acho que dá para a gente encaixar legal aqui na nossa conversa, que é a seguinte, ele falou assim, Alex, não existe no futuro assim, você fazer uma escultura para uma produção, e depois ela ter um valor maior, por ser um original esculpido à mão por você, para entrar em leilão, e aí eu vou, assim, jogar um pouco mais a pergunta dele. A gente está falando de conhecíveis. O que eu quero colocar é, beleza, imagino, o Alex foi lá, fez, porra, um puta de um personagem foda, né, de uma escultura legal, mas o filme no qual esse personagem está inserido é esquecível. Isso tem algum valor? Será que isso também não é uma questão dos caras olhar e falar, mano, por que eu vou investir num designer, num escultor, num profissional foda, não sei o que lá, assim, essa porra, daqui a pouco o negro não vai nem lembrar que essa merda desse Stephen Wolf existia mesmo? Então foda-se. O que foi que me perguntou? O nome do nome que me perguntou? Edgar Lima. Foi o Edgar Lima. Tá, Edgar, eu vou te responder de uma forma diferente, eu não vou te responder como se fosse, eu fosse fazer esse trabalho. Eu vou te falar um filme, que você assistiu com certeza, que fez o processo, todos os processos da Clay, e quando eles começaram a fazer isso aí, eles não, isso é o que conta a história, então eu vou pegar a história oficial, hoje, apesar de tudo, eu sou muito teorista da conspiração, eu não sei se isso é verdade, mas vou acreditar no que eles contaram. O Peter Jackson, quando foi procurar o grana para fazer o Senhor dos Anéis, diz que ele saía no Fusca, no Fusca, atrás do conspiração com direitos autorais de fazer o filme embaixo dos braços, e diz que na última reunião que ele teve, acho que é a Paris Filmes, é a Paris, né? Acho que é a New Line, eu acho. New Line, na New Line, ele, isso aí eu vi no documentário ele falando, ele disse que no último momento, na sexta-feira, na segunda-feira, ele ia entregar, passava isso por prazo, ele não podia mais fazer mais nada, tinha que devolver os direitos para a família, tal, do Tolkien. E aí ele falou que a New Line, eles fizeram vários testes, maquiagem, 3D, muito, muito tosco, assim, bem simples, só para tentar vender a ideia, olha, nós podemos fazer isso aqui. E aí ele sentou lá na sala de cinema, os caras da New Line ficaram olhando, ele já meio dizendo que estava, ah, isso aqui já era, não vai sair nada. O cara diretor olhou, terminou a exibição da demonstração, de algumas técnicas, de como é que eles fariam os efeitos especiais para o filme, o cara da New Line falou assim, rapaz, eu não quero fazer um filme, mas eu quero fazer dois, eu quero fazer dois. Então ele saiu de lá com os dois filmes. O que acontece? Quando eles foram desenvolver o Gollum, você pode pegar qualquer making of do Seus Anéis, tem um box duplo que é muito bom, com a versão estendida, tem tudo isso aí. Cara, eles fizeram dezenas de esculturas do Gollum, dezenas de esculturas do Gollum. Eles chegaram, depois que o Gollum foi aprovado, eles fizeram uma versão grande do Gollum, que tinha quase um metro e setenta, mais ou menos. Essa maquete foi toda pintada por um cara chamado Guino Acevedo, que é um amigo meu, trabalhou com o Rick Baker, em Los Angeles, em Hollywood, e aí ele pintou todo com aerógrafo essa versão do Gollum, e ela foi toda escaneada. Aí, eu quero a história, o Gollum é o que é hoje. Você acha que alguém no mundo, você pega qualquer pessoa, qualquer lugar, qualquer pessoa conhece o Gollum. Até mesmo quem não assistiu o filme, ah, esse personagem eu já vi em algum lugar. Então, o Gollum, ele é um ícone pop. Ele não é um Darth Vader. Mas, com certeza, se houver terra, se houver vida daqui a 300 anos na terra, você vai para uma Comic Con e você vai ver miniaturas do Gollum. Esse é o fato, Pedro. Então, assim, é, agora, de todos os filmes de cinco anos para cá, eu não lembro de nenhum que vá virar ícone pop, que daqui a 300 anos vai ser reeditado ou impresso novamente, entende? Então, assim, quando você faz uma coisa, e aí vem, se realmente a gente fosse fazer uma coisa no Brasil, em qualquer lugar, que tivesse esse preciosismo, esse preciosismo vem a favor das produções. Agora, ninguém pode lutar contra a indústria. É uma indústria. É como o Delcio está falando, isso é fato. É uma indústria. É uma indústria bilionária. Cada filme, agora, do Damavel, dos Vingadores, o orçamento dos dois filmes vai ser um bilhão de dólares. A maior cifra da história ever, assim. Cada filme vai custar 500 milhões. Então, assim, e você tem dúvida de que eles vão faturar o triplo disso aí? Quase certeza que vão faturar. Entendeu? Então, assim, é uma indústria. Então, assim, para isso mudar, é só o tempo, né? Para você realmente poder fazer isso aí. Agora, assim, o... Assim, não há necessidade hoje, realmente, no filme com os Vingadores, você fazer marquetes antes, ou fazer uma escultura hiperrealista para entrar na produção. O que eles estão fazendo é pegando os arquivos do ZBrush, né? Isso é feito até por outras pessoas também, não necessariamente os arquivos do filme, e estão fazendo as impressões 3D, né? Ainda tem isso, né? A coisa toda, a exibição na Comic Con, por exemplo, dos cílios do Thanos, da família do Thanos, todos os modelos foram feitos digitalmente, todos os modelos foram feitos no... Aqui mesmo no Brasil, nós temos uma empresa que a qualidade é inquestionável. A Iron, a produção da Iron de... 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 colecionáveis, impressos... E muitos, e muitos que estão trabalhando lá são amigos nossos, eles estudaram até com o Eloy, tem o Caio, tem vários amigos nossos que trabalham lá. Tcharinha, Tcharinha. É, exatamente, a qualidade é absurda, é inquestionável, tá entendendo? Então, assim, é como eu falo, é fato, eu adoro o estudar tradicional, vou continuar fazendo, tudo mais, que está chegando nos trabalhos impressos, é uma coisa absurda, tá entendendo? E não desmerece arte, não deixa de ser arte, tá entendendo? É um sinal do tempo, não tem como realmente você lutar contra. Eu acho assim, eu acho que a grande questão não é você fazer os personagens em clay, mas o que a gente está falando aqui é fazer os personagens com mais cuidado, com mais tempo para ser desenvolvido, não importa se vai ser em clay ou vai ser em digital, o que a gente está falando é que isso aí eu vi, aí dentro, não vou citar onde foi que eu vi isso aí, e um estúdio de renome aí, os caras falando assim para mim, Alex, isso aqui antes a gente levava três meses para ser desenvolvido, agora eu tenho um cara aqui que faz um concept em cinco horas. Tem filme da Marvel, qualquer outro filme aí, eu não vou citar a Marvel também que eu não vou botar meu nome aqui para alguma coisa que eu não tenho certeza, mas tem filmes de grandes produções, mega produções, que os concepts são feitos em duas horas. agora, também, isso varia muito, porque, por exemplo, quando eu estou falando do Fausto, a qualidade do que o Fausto faz, na velocidade que ele faz, é um nível absurdo, o Vitale, eu trabalhei com o Vitale e o Bugarov, o Vitale é muito rápido, mas a qualidade dos trabalhos dele é uma coisa excepcional, agora o problema também é que tem muita gente ruim fazendo isso, em cinco horas o trabalho é ruim mesmo e pronto. Só para adicionar uma coisa também, porque foi mal te cortar, mas só para adicionar uma coisa, é que a gente está falando muito sobre o tempo, mas também tem sobre o dinheiro, as produções hoje em dia estão tentando cortar dinheiro. Se eu for fazer um filme e eu tenho dinheiro para contratar uma pessoa para fazer o design do meu personagem, o Alex, que tem anos de experiência, que eu sei que o trabalho dele tem excelente qualidade, ele vai custar naturalmente mais caro do que um cara que está aí no mercado mais rápido. As produções hoje em dia estão segurando no dinheiro e estão dando para o mais barato. Exatamente, isso que está acontecendo também, e pouca gente sabe disso. Então tem filmes feitos em Hollywood e os caras não têm um ano de 3D direito e os caras estão modelando os personagens de alguns filmes e a gente olha no cinema, nossa, o cara... Só que o cara não tem experiência alguma. Então assim, isso também é uma coisa que a gente está falando aqui que eu não queria comentar mais, mas está acontecendo isso aí. Então tem grandes estúdios que estão... Olha o que aconteceu muito em Hollywood. Tinham grandes estúdios, grandes estúdios que trabalharam filmes ganhadores de Oscar e os caras fizeram o quê? Os caras pegaram aquele estúdio, como o Del está falando, para cobrar muito caro, muito caro não, o valor real do que seria pelo todo o processo. Aí eles estão botando na mão de dois caras ali ou um ou dois caras que vão cobrar, tipo assim, se o estúdio cobrou para desenvolver o vilão do filme e tal, cobrou um milhão de dólares, os caras vão lá e fazem por 50 mil dólares. É isso que está acontecendo. Na Índia, né? É foda, né? Aí como é que vai... Os caras pagam, né? Os caras pagam por quê? Porque para eles, cara, na hora que a galera está comendo pipoca dentro do cinema, a galera não está nem aí para isso, né? E digo mais, e digo mais, a galera que está indo para fora e tal, achando que é o rei da cocada preta aí, é mão de obra barata. Tem, assim, a gente tem muitos artistas talentosos que contribuem muito, que fazem coisas muito fome, mas você tem uma galera aí que está sendo contratada porque é mão de obra barata. Tem um nível profissional para preencher a vaga, mas é porque é mais barato. Eu acho isso. É isso mesmo, Delcio? Cara, eu acho que sim. Eu acho que... Eu não sou contra as pessoas irem para fora. Logicamente, eu trabalho fora. Mas tem que tomar cuidado para você... Tem que tomar cuidado para você não aceitar ir para fora para trabalhar por Coca-Cola e pizza, sacou? Você tem que... Você tem que dar valor ao seu trabalho, sacou? Você tem que... O seu trabalho custa tanto, é tanto, sacou? Você não pode se... se vender a preço de banana, sacou? E tem muita gente que eu vejo por aí que sai da escola e só pelo fato de... Ah, eu estou trabalhando no filme da Marvel. Beleza, mas... Sabe... Você e mais 600 pessoas, né? É, e daqui a alguns anos esse glamour vai embora, sacou? Não faz... É, só completando, assim. Eu acho assim... Eu acho assim... Pela experiência que eu tenho, né? Até de que... Antes do que saíram até do Brasil aqui, são meus amigos pessoais também, sim. E o Desce sabe disso. Quem está sendo contratado, eles estão dentro de uma base salarial que é normal. Então, assim, não tem brasileiro ganhando menos do que um cara porque ele é brasileiro. Isso aí, eu sei... Não existe isso aí. Agora, assim, eu acho que o Desce está falando muito dessa questão aí que realmente é. Por exemplo, tem as escolas, né? E os caras saem... Porque até... Uma coisa que vocês devem saber, né? Que o próprio processo da empresa para levar o cara para fora é a um custo, né? A todo um custo trabalhista. Tem que ser tudo legal, tudo bem feito. Então, assim... Em relação a quem sai... E é muito bem recebido em termos... Você sabe também, né? Assim, em relação à questão de suporte também, tudo isso, né? E é tudo... É como a gente fala, é uma indústria, né? É uma indústria. Há uma base salarial, há um valor, um teto, um valor determinado para cada coisa e acabou-se, né? E em alguns casos também, dependendo... A gente tem brasileiros, não vou citar nome, mas tem brasileiros que são muito bem pagos lá lá fora, né? Pela qualidade do trabalho, né? O próprio Fausto aí chegou a ser lead lá dentro da Blizzard e tudo. E, assim, eu conheci o Fausto pessoalmente e eu vi que o Fausto a situação do Fausto era excelente, né? Em relação à... Aí entra numa coisa que a gente já discutiu aqui uma vez, o Alex, que é, tipo, é você... É as referências, entendeu? E a base que é a massa de mão de obra, né? O cara que você não sabe, o cara que, tipo, faz cotô, o cara que fica modelando pedrinha, né? É, é... É, é... É um tipo de coisa. Se você for pegar algumas... Sim, mas... Não, se você for pegar os exemplos tops, todo mundo vai ter uma história bacana de como cresceu, como tá ganhando bem e tal, não sei o quê. Mas embaixo tem uma galera, tem uma galera, não só brasileira, entendeu? Que tá em um monte de estúdio fazendo o efeito pra filme e tal, que recebe pouco, tá? Não ganha muito. É como o Dessa falando aí. É a ilusão de uma ilúcia, né? É aquilo. Você tem as bases salariais, mas assim, eu já escutei a história de negro que tá ganhando 15 dólares a hora, entendeu? Tipo, pessoas que já receberam ofertas pra trabalhar por 12, 12, 10 dólares a hora. Cara, fita em hambúrguer e você ganha 8, né? Teve uma... Quando eu tava lá morando lá em Los Angeles, eu tava na Blizzard, aí chegou um brasileiro na época lá, pra falar comigo e falou assim, rapaz, eu tô aqui trabalhando aqui e tal. Aí o cara chegou pra mim e eu falei, não, mas o cara falou assim, pô, cara, eu tô doido pra ver como é que tu fez, pra conseguir o visto. Eu sem entender, né? Eu, mas você não tá trabalhando na empresa? Eu falei, não, cara, eu tô trabalhando, mas não tô trabalhando legalizado e tal. Aí eu, sério? Aí eu, tipo assim, então, tem as empresas, né? Tem as empresas realmente tops, né? Que aí, então assim, assim, todos os brasileiros, até o Eloy conhece também, que saíram, a maioria até saíram da própria Melies, né, o Eloy? É um monte. Todos eles estão, o quê? Estão empresas de respeito, né? De renome e tudo. Nessas empresas, realmente, assim, a situação, né? É totalmente favorável pra você ter uma vida boa e tranquila nos Estados Unidos. Isso aí é inquestionável. Agora, e eu conheci todos, fui na casa de vários que já estão aí já, e estão morando lá, então assim, agora realmente, como você falou, tem essa, as empresas menores que os caras são, é pior do que no Brasil, até. É pior do que no Brasil. E aí também, tem essa galera também, que são os próprios nativos, né? Que saem de algumas escolas, como o Dessa tá falando, e os caras não têm o know-how, não têm, e os caras vão lá, e o diretor gosta do trabalho do cara, e acabou assim, e paga ali aquela bicharia pro cara, e o trabalho tá no filme. Mas sobre emprego, você tem em qualquer área, em qualquer lugar, né, gente? A gente também pode generalizar, porque a gente, quando a gente fala, por exemplo, a empresa que tá, o cara trabalhando no filme da Marvel, já que a gente falou tantas vezes, quem faz trabalho pra Marvel, pra Disney, não são os pequenos estúdios, não são aqueles caras pequenininhos. Exatamente, São, você vai ter uma MPC, você vai ter uma ILM, você vai ter uma Scanline, que são caras, como o Alex falou, o cara não vai te contratar a 10 dólares a hora, ele vai te trazer com um sponsorship. Não, 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 não. É, assim, pra certas coisas, mas vai ter aquelas coisas do filme, tipo, cortar, né, a rotoscopia, que vai mandar pra Índia, pra China, pra fazer... Isso, é outra coisa. É uma aula por hora, você correu? E eu só tô dizendo, porque tem empresa em Vancouver que tá fazendo trabalhos bons e tal, mas tem empresa em Vancouver também, em Londres também, aqui nos Estados Unidos também, que é o que o Alex tava falando, que faz esse tipo de trabalho, sabe? Então, enfim, só... Enfim, perdi meu ponto. Escrevo, não é, eu acho que, por exemplo, quando a gente vai falar de rotoscopia, por exemplo, já que você citou, rotoscopia não é um trabalho altamente artístico, qualificado, super difícil de encontrar quem faça. Sim. Eu não tô desmerecendo, obviamente, o cara que faz a roto. Tô dizendo que é uma coisa... Não, é importante, porque, assim, existem situações... Não entende errado, não, cara, porque, assim, rotoscopia é uma coisa fundamental e existem... Sim, sim, exatamente. É uma coisa necessária. Exatamente. Agora, eu só sou contra a pessoa fazer o trabalho ou não dar valor pro trabalho que ela tá fazendo, sabe? Ou, tipo assim, a pessoa estuda, sei lá, de repente com o Alex, ou estuda com você, ou passa anos estudando, e só porque ela quer participar de um filme da Marvel, ela vai pra Vancouver pra cortar imagens, sacou? Eu não sei se eu tô conseguindo explicar bem o que eu sou contra, mas eu acho que isso, na verdade, só atrapalha a indústria, sabe? Eu não acho que isso ajuda muito não, sabe? Enfim, a longo prazo, sabe? Enfim. Mas, assim, acho que a gente entra numa outra discussão. Porque você tem níveis de trabalho dentro de uma empresa, digamos numa ELN, por exemplo. Você tem o generalista, você tem o cara da rotoscopia, você tem o cara da comp, você tem níveis dentro de, como de qualquer empresa, né? Eu, por exemplo, trabalho numa empresa de arquitetura. Então, existe o arquiteto júnior, você tem o arquiteto sênior, você tem o gerente de projeto, você tem o... Existe essa história. O que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado é pra não generalizar nesse sentido, porque quando o cara fala assim, ah, eu, sei lá, eu tô aqui, eu trabalho, sei lá, numa empresa X qualquer, não vou falar o nome pra não parecer que eu tô dizendo que é nessa empresa, mas, e eu ganho 12 dólares a hora, como o Patrick falou. Ah, mas você faz o que exatamente? Qual a sua experiência? Qual... Você ainda não entende o que eu quero dizer? Mas é isso que eu tô falando, um artista, vai, vamos dizer assim, eu não sei quanto que tá no mercado, mas um artista razoável aqui no Brasil de 3D, o cara custa um seis pau, nove mil, não é? Sim, o cara que produza, ele vai ganhar em torno de sete, oito mil. É, então, agora, tipo, sei lá, você largar isso, né, tipo, sei lá, ganhar sete mil, oito mil reais, pra ir pros Estados Unidos trabalhar num filme, pra ganhar 12 dólares a hora, tá ligado? É, tipo, só pra satisfazer seu ego de que você tá lá no role final, lá, é, sei lá, eu acho... Isso não tem valor? Cara, mas eu acho que isso é prejudicial... Eu tô perguntando mais como advogado do diabo, tá? Não, mas eu acho que isso é prejudicial, é a mesma coisa que você pegar um monte de professor de matemática em PHD e colocar ele na contabilidade da sua empresa. Você tá entendendo? Pode ser, vantajoso pra você que tá contratando o cara, mas, cara, esses caras teriam muito mais uso, muito mais... Mas você pega, por exemplo, vamos dar um... Fingir uma situação hipotética aqui, você pega o Alex, que é um puta de um monstro, aí você chega e fala assim, pô, eu tô fazendo um filme e eu queria que você viesse aqui, aí ele vai falar, tá bom, eu vou, sou puta de um escultor foda, um dos melhores do mundo. Então, mas eu queria que você fizesse só blocagem, por exemplo. Cabe ao Alex virar e falar assim, tá, blocagem, mas eu sou mais do que isso, eu não quero ir, ou, tá, mas é pra trabalhar num filme do Peter Jackson, ou eu gostaria, é um sonho que eu tenho pessoal e eu quero ir. Mas ele não vai passar a vida inteira trabalhando nesse show. Ele não vai passar a vida inteira nessa empresa daí, porque ele sabe que é uma questão de, não vai ser o que eu ganho. Outras pessoas, por exemplo, o sonho é ir morar nos Estados Unidos de alguma forma. E o cara vai lá e fala, porra, é entre os Estados Unidos, Inglaterra, o que seja. O cara vai olhar e fala assim, meu, é o jeito que eu tenho de entrar. Então, eu vou, eu vou aceitar, vou me sujeitar a isso. Tem gente que não se importa. Não, tudo bem, mas eu falo por experiência. É que tá. A minha experiência morando nos Estados Unidos, eu cheguei na escola, fazia curso de inglês, aquelas coisas todas, não, padrão, né? Deus também fez isso. Pro diretor, eu falei assim, pô, eu queria um auxílio aí pra conseguir umas entrevistas em escritórios de arquitetura, de trabalho. Eu falei, literalmente, entrevista de trabalho. Ele virou pra mim e falou assim, ah, o brasileiro normalmente quando vem aqui vai trabalhar no Wendys. E aí que eu falo que é uma questão de cada um, tá? Eu fui ler pra ele e falei assim, eu não fiz cinco anos de faculdade de arquitetura no hambúrguer, porque eu não faria isso. Como hambúrguer, parece que eu como, inclusive, mas eu não estudei pra isso. Essa não é minha profissão. Então, eu não vou trabalhar nisso porque eu não, eu entendo que eu não quero, não devo me sujeitar a um trabalho que não é o meu. E aí eu fui atrás de um emprego em um escritório de arquitetura e trabalhei em um escritório de arquitetura na marca Street, lindo, maravilhoso. A minha questão é, e aí de novo, eu tô levantando como advogado do diabo, não tô defendendo um ponto, mas quero mais levantar a discussão. Vou te colocar na seguinte situação. Eu te contrato pra fazer, sei lá, próprios pro filme. Pedrinha, vazinha, essas merda todas que, sei lá, vai usar no filme. Só que você é um puta modelador aqui no Brasil. Aí você se sujeita a entrar nessa empresa, tá ganhando o salário de prop, que é bem mais baixo, aí você tá lá, faz dois, três meses, certo? Vamos supor que você tá lá ganhando 20 dólares a hora. E aí o cara fala, pô, mas você modela bem pra caralho e tal, não sei o quê, você não quer tentar produzir esses hero assets aqui? Os assets mais fodão? Fala, legal. Aí o cara vai lá e faz. Aí o cara fala, pô, mas é, né, vamos, tipo, ah não, a gente vai te dar um aumento. Aí o cara começa a pagar 22 dólares a hora, sei lá, sabe, tipo, eu não sei, eu acho que... Eu entendo o teu ponto, que eu quero levantar, por exemplo, se eu como, digamos, o Eloy trabalha com arquitetura. Não, não, eu tô falando, vou te dar um exemplo, eu trabalho com arquitetura, aí a Dbox, por exemplo, fala assim, pô Eloy, vem trabalhar aqui com a gente, sei lá, durante seis meses, que fosse. Pô, quanto você vai ganhar? Ah, eu aqui, né, pra usar um número que a gente já falou, ah, aqui eu ganho oito, se eu for pra lá, eu vou ganhar dois. Pô, mas é uma experiência que eu gostaria de ter pessoalmente? Ah, é. Eu, sei lá, a minha intenção é ficar... Eu digo assim, eu tenho um plano. Pô, eu acho que as pessoas estão perdendo um pouquinho disso. O que que é valor das coisas? muitas vezes você morar em outro país, você fala assim, pô, é o sonho da minha vida era morar no Canadá. E de repente, velho, tá bom, eu vou por pouco, porque eu quero realizar esse sonho e depois eu volto. Ou, eu vou com investimento, porque a hora que eu voltar, eu vou falar assim, ó, tá vendo? eu trabalhei nesse filme. Eu conheço um monte de gente que foi fazer curso na Europa, aí o cacete. Gastou uma grana e depois voltou como currículo. O cara que fica, ele eventualmente, e aí o Délcio vai poder falar isso pra gente, o Alex, que também passou um tempo na Blizzard, vai poder falar pra gente, o cara que é bom e que vai pra ficar, vai passar um tempo só nesse subemprego. e eventualmente ele começa a tentar galgar, mesmo que ele saia da empresa, vá pra outra, enfim. O cara que faz isso, essa, que eu entendo que é a minoria, que vai virar e fala assim, não, eu vou vir pra cá, porque depois eu vou embora. Esse cara realmente, ele vai ganhar os 15 dólares, acabou o contrato, ele vai embora. Ou eu tô falando bobagem de Alcio e Alex? Não, eu vou jogar aqui, vou jogar a fuga aqui na fogueira aqui. Eu desco, e eu vi errado aqui. É você, Dess, pode falar, Dess. Não, não, fala aí, Alex, fala aí, você é um convidado ou você tem prioridade? Eu entendo o que o Patrinho que tá falando, é também, é realmente, de se pensar, mas eu vou falar uma coisa, eu fui pra, fui pra uma palestra lá em, aí em Los Angeles, na Massive Black, pro evento, passei uns três dias, eles pagaram passagem, pagaram minha estadia, né, e tudo, e beleza, foi ótimo, eu conheci pessoas que eu nunca imaginei que fossem conhecer na era fã dos caras e tudo, e não ganhei nada, aí o pessoal assim, mas você foi, você foi pra fora e ninguém pagou nada, um centavo, né, não me deram um lanche, assim, mas eu fui, né, bem recebido, pagaram o passagem, a gente tá dito, tudo bem, e foi ótimo, assim, é, aproveitei pra fazer vários tours em alguns estúdios e tudo, quando eu voltei, não vou citar, eu fiz dois workshops, cada workshop foi 25 mil reais, de três dias, é que o Eloy tá falando, agrega, tá entendendo, agrega, se você souber, fazer um negócio, agrega, quando os caras cheguei, os caras já, era, ah, não sei o que, você fez um workshop lá fora, quer fazer um aqui com a gente, não sei o que, então agrega, é por isso que eu tenho uma preocupação muito grande, né, em sempre estar viajando, participando, tem vários, vários eventos, o Odessa sabe disso aí, a gente não é pago, mas agrega muita coisa, né, e é o fato também de conhecer muita gente, né, mas o Alex, só o fato de você já estar indo como palestrante, não é, já tá agregado, eu acho que, eu acho que é diferente, você já é referência, não é, cara, se falou em escultura no Brasil, é você e o Cícero Dávila, entendeu? Assim, só pra mim, o único mestre é o Cícero Dávila, viu? O Cícero é café com leite, ele não é, o cara é um deus, ah, por sinal, o Cícero Dávila, eu vi as histórias do Cícero Dávila aí, sabe o que ele tá, aí é adicionando a história do, do digital, né, o Cícero Dávila está fazendo o seguinte, ele está, o que me falaram, as últimas, eu tive com ele há algum tempo atrás, não sei como é, me falaram quem esteve com ele recentemente, que ele está esculpindo as maquetes em clay, ele escaneia as maquetes, dá um tapa no ZBrush, e tem um robô, um braço robô que faz o trabalho de muitas peças deles em mármore, boa parte, não tudo, mas em mármore, e depois ele sai e faz o refinamento, e evidentemente que ele deve continuar esculpindo em clay também, o Cícero é outro também, o Cícero é outro também que está se adaptando, está um cara que é super inteligente, tem visão pra caramba, e está se adaptando às tecnologias também, e era um cara que nem precisaria fazer isso aí, porque ele já é foda, o mármore dele que ele faz na mão é uma coisa do outro mundo, eu acho que o que para fazer é para encurtar o tempo, para ele atender mais que a gente, é exatamente só para isso, mas se encurtar o tempo, vamos combinar, ele é um cara que tem um mercado completamente, assim, diferente, se ele falar que vai levar um ano para fazer uma escultura, eu tenho certeza que ele espera, é assim, você ia falar, eu acho que eu acabei esquecendo um pouco o que eu ia falar, não que, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, cada um tem o seu sonho, tem a sua vontade, do seu objetivo de vida e tal, cada um é diferente, mas o que eu acho que está atrapalhando a indústria, é a glamourização do trabalho, tipo assim, na boa, se você for fazer um trabalho num filme merda, tá, o filme cocô, que ninguém vai ver, se você fizer a rotoscopia lá, é exatamente a mesma merda do que fazer a rotoscopia no outro filme, estou citando rotoscopia, tá, para ficar mais simplificado, o lance é, e eu tenho visto isso na indústria, que por causa do projeto que a pessoa vai trabalhar, ela às vezes, abaixa o preço dela, beleza, 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 se você tiver a intenção de, ah, eu vou abaixar porque eu tenho a intenção de fazer esse projeto para poder no futuro pegar outros projetos, beleza, mas você pelo menos tem perspectiva do que você está fazendo, o problema que eu acho que está acontecendo é que as pessoas estão simplesmente trabalhando nessas produções e as empresas que trabalham estão usando essas pessoas para ter trabalho mais barato, sabe, e isso está atrapalhando a indústria, porque isso está virando, é, o modelo, sacou, do negócio, é só, é para tentar, eu estou tentando explicar aqui para não generalizar o que eu estou falando, sacou, é, enfim, mas vamos, deixa eu fazer aqui, tem uma pergunta aqui do Ildequias novamente, eu vou ler alguns comentários, tá gente, só para a gente, porque a gente já está chegando aí no nosso, na reta final da nossa live, o, o Fabiano Petroni comentou aqui que aplicou para o ETA 767 vezes em 11 anos, que o negócio é ter perseverança, é uma, o brasileiro não desiste muito, é, é, retroceder nunca, render-se jamais, esse é, esse é, é o mote, e o Ildequias está falando o seguinte, o Alex podia dizer um pouco sobre o processo de criação aqui no Brasil, acho que ele participou da Massive Work, né, a gente teve, eu conversei com o Júnior, com o Abraão, com o pessoal da, né, que está fazendo o Domen, né, o Alex, acho que você participou, né, do, uma parte do coisa, o tempo é o mesmo? Temos os mesmos problemas do que lá fora? Isso é uma pergunta interessante, você que trabalhou, né, na, na Blizzard, apesar de que a Blizzard é uma empresa que, eu pelo menos tenho a sensação de que eles são uma empresa do tipo, mano, é o seguinte, esse é o nosso produto, foda-se o resto, nós vamos fazer essa porra aqui, e galera, gostou compra, não gostou, não compra, né, eu tenho um pouco essa sensação deles, mas, você que já trabalhou lá, trabalhou agora com o pessoal no Domen, o que que você viu de diferença de trabalho? Eu vou só, eu ia falar naquela hora que o Patrick mostrou a coxinha lá. Ou seja, a coxinha do Patrick atrapalhou um momento épico da nossa live. Não, não, ela só colocou a coisa na hora certa, que é no final da live. Ah, entendi. Olha aí, olha aí, foi tudo planejado também, o cara é esprejado. Jogou pro final pra ficar melhor, legal, hein, Patrick? Bom, eu tô resumindo assim, eu tava trabalhando lá no Deathwing, aquele dragão lá do, do Age of Craft, e aí eu lembro que eu tinha, eu trabalhei uma semana pra fazer um sketch no ZBrush, e o diretor sentou lá comigo e falou assim, Alex, você tá muito legal, poxa, que bacana, tal, você tá gostando? Aí eu falei pra ele assim, olha, eu tô gostando, mas eu poderia fazer um pouco mais, tem algumas coisas aqui que eu não tô achando tão legal, tal, então você precisa mais de tempo. Ah, é, eu preciso mais de tempo, aí, quanto tempo você precisa? Ah, eu preciso aí de uma semana, tal, aí ele chamou, lá o Berjan, que era um, ele é um coordenador da produção, e eles foram ver se eles tinham um orçamento, né, pra me dar mais um tempo. Aí depois ele colocou, pouco tempo ele colocou a cabeça lá, Alex, consegui duas semanas pra você. Então, assim, eles têm uma filosofia, né, que é uma, é algo do outro mundo realmente, né, eles, a Blizzard, é a Blizzard, é a Blizzard, assim, é inigualável realmente, é impressionante mesmo, o senso de qualidade que eles têm, e o que eles são capazes de fazer pra que eles consigam essa qualidade. Eu via lá, eles renderizando alguns modelos lá, e, rapaz, eu achava, assim, uma coisa absurda, né, de perfeição, o ré, o render e tudo, aí o diretor chegava lá e falava assim, cara, você tem que mudar algumas coisas aqui, não tá tão legal. Eu olhava assim, por que que não tá legal aí? Aí o cara anota, fazia um monte de anotação, o cara depois voltava, é, tá mais ou menos. Mas é uma coisa, assim, que eles não, eles não fazem sob pressão. Eles fazem porque eles, 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 eles levam todo mundo a realmente ver que as coisas podem ser melhor sem aquela pressão. É, o, o, é, é impressionante realmente. Eu não tenho, absolutamente, não sei como é que tá hoje, a minha experiência na Bleed, nesse sentido, foi uma, algo realmente inesquecível, realmente. É um sonho, tem, a gente, tudo que a gente vê nos make-offs, a gente, ah, isso aí é, é, é fake, não. A empresa realmente, nesse aspecto, é inacreditável. O, em todos os aspectos... E aí, em relação ao trabalho que você fez no, no jogo aqui no Brasil, que é um jogo, eu vou, a gente vai chamar de, de indie, de repente, pelo método de produção, mas... Exatamente. Eu fiz o trabalho com a, com o Dom, eu fiz a, é, 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 a equipe, que tem alguns amigos nossos, né, o, 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 vou falar do Abraão, o principal, é uma equipe realmente fantástica, a experiência foi excelente é um pessoal muito animado é um pessoal muito eles realmente estão querendo fazer alguma coisa realmente espetacular e a gente conversou muito, quando antes eles me chamaram eu falei, eu conversei com eles sobre isso se for pra entrar, pra ficar com pressãozinho pra ficar com o negócio de ficar fazendo as coisas de qualquer jeito eu não vou entrar eu não quero direito nenhum desse tipo de trabalho então assim eu falei logo assim, se for entrar no negócio de pressão o projeto você tá falando é fracaso então eles estão tendo uma boa visualização porque eles realmente eles sabem ouvir os artistas e eles fizeram um cuidado muito grande um carinho muito grande pelo trabalho e aí algumas vezes a gente pegou teve algumas mudanças eles davam o tempo necessário então assim, eles, pela primeira vez eu vi uma equipe com uma cultura diferente em relação ao que a gente vê aqui os projetos malucos no Brasil a grande maioria dos projetos malucos no Brasil que os caras não tem experiência alguma alguns investidores não tem experiência alguma e querem um negócio pra começar hoje a manhã já tá podendo ser animado então realmente o trabalho deles lá da equipe e coordenada principalmente lá a parte de modelagem que tá coordenando o Ero Abraão é fantástico o pessoal realmente eu não tenho o que falar mesmo achei fantástico mesmo 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 isso é bom isso é um bom sinal muito bom porque se não for assim porque se não for assim cara não vai ter nada não vai ter nada no Brasil tem que ser assim parece que quem quiser saber um pouco mais sobre a produção peraí, peraí rapidinho rapidinho deixa eu só antes de você entrar o Patrick está louco porque ele quer fazer uma pergunta aqui deixa eu só quem quiser saber um pouco mais eu tive a oportunidade de falar com o pessoal da Massive Work não é propaganda né o pessoal sabe lá no no V-Ray Masters no podcast que eu faço pra aqueles eu fiz uma conversa eu tive uma conversa muito legal com eles quem quiser saber um pouco mais sobre como é que funciona a produção do jogo sobre os artistas envolvidos e tal é bem legal foi uma conversa muito bacana em profundidade então dá uma olhada lá no V-Ray Masters.com que vale a pena Patrick sua pergunta bombástica que depois dessa os alicerces da internet estarão abalados e nós vamos terminar a nossa live essa é o Alex vamos para o Alex eu como sou seu amigo eu sei a história real original que a gente já conversou que você voltou dos Estados Unidos da sua época na Blizzard mas a internet né algumas pessoas da internet vivem levantando a bola de que você não aguentou um trampo na Blizzard o que você tem pra falar pra esses caras? cara eu não sei se o Posto tá por aí ele poderia falar muito bem sobre isso cara o meu trabalho lá se eu tivesse ficado modesto a parte bem modesto mesmo se eu tivesse ficado lá hoje com certeza eu era um diretor de apartamento alguma coisa assim tudo que eu aprendi tudo que eu estudei no Brasil quando eu cheguei na Blizzard isso porque assim eu fui autodidata né é diferente muita gente gostou comigo gostou com o Eloy ou com outras pessoas quando eu cheguei lá e quando eu ensinava no Brasil eu tinha muita coisa sobre teoria né então assim eu poxa quando eu cheguei lá eu recebi aquele medo pô será que realmente eu sou capaz de fazer esse tipo de trabalho aqui e o que eu fazia basicamente nos primeiros meses era fazer o que? modelar criatura né que é uma das coisas que eu faço muito pouco né todo mundo sabe disso então eu faço muito claramente então assim cara era algo assim eu sentava lá e ficava imaginando sério que os caras estão me pagando para fazer criatura sim então eu me encaixei perfeitamente bem em todo o processo né o que aconteceu foi aquilo é que as pessoas elas querem elas não querem ouvir a verdade né elas querem elas querem sangue ainda mais hoje né outra coisa que as pessoas não assim as pessoas hoje todas estão cheias de problemas né que não querem admitir e eu sou o cara que sou o cara que quero ver o Cifre pegar fogo né então eu cheguei e falei eu tava até eu vi no dia desse até fiquei surpreso um negócio tão comum hoje eu tava na Band News de manhã e eu vi o Ricardo Boixá falando que o pessoal ele tinha o pessoal falando o Boixá o Ricardo Boixá não apareceu mais no jornal não sei o que não sei o que é o aquele do rádio né e ele falando que o Boixá tava gripado o Boixá chegou lá aí chegou e soltou tudo assim cara é o seguinte olha eu tô com síndrome do pânico eu estava doente aí começou a falar sobre o processo né ele falou não tava não era gripe não era nada disso não eu tava com síndrome do pânico aí pegou e falou tudo falou o que que tava acontecendo com ele o que era o negócio tudo então assim o que aconteceu foi que eu tive realmente um problema né eu há muito tempo não tive mais nenhuma crise né e eu tive um problema já tinha no São Paulo mesmo acho que o Elogio chegou a ver chegou a saber disso em São Paulo e eu me tratei e fiquei bom fui pra pros Estados Unidos só que lá eu tive o azar de toda crise né e aí eu poderia também ter me tratado lá poderia ter me até o na época o pessoal da Blizzard chegou Alex você não quer tal ver alguma coisa eu falei assim olha eu vim pra cá pra trabalhar né e a Blizzard é uma empresa que você vê que o pessoal tem 110% de indicação nas coisas então assim eu não vim pra cá pra ter uma qualidade de vida boa se eu for ficar aqui fazendo tratamento pra minha saúde eu acho que não vai dar certo não melhor voltar pro Brasil né que eu não tô me sentindo realmente bem voltar pro Brasil e ir lá me tratar e foi a melhor coisa que eu fiz porque aquela história não adianta você aí vem a história do Paulo que o Dessa tá falando também antes de você ter tá trabalhando tá ganhando bem e eu tava e eu tava em termos de situação econômica muito cara viver em Hollywood não sei como é pro Dessa pra mim foi uma coisa mágica porque assim a quantidade de de propostas que você recebe no dia a dia é uma coisa impressionante eu tava um dia lá e o a produção o produtor o produtor do Sam Raimi e tava fazendo na época tava ainda trabalhando no processo do Homem Aranha 4 o Sam Raimi chegou queria fazer um jantar comigo porque queria que eu fizesse uma criatura pro filme dele então as coisas acontecem muito rápidas aí acontece muito rápido então assim eu deixei tudo de lado deixei tudo isso de lado e optei pela minha saúde se eu não tivesse feito isso não sei como é que estaria hoje né então já faz muito tempo que vários anos que eu não tenho nenhuma crise e tudo então assim hoje eu tenho uma opção de tentar balancear trabalho com qualidade de vida né tentando não exagerar demais e assim tem muita gente hoje eu sei que tem muita gente no mercado né porque a gente trabalha uma coisa que o pessoal não se toca a gente trabalha com a cabeça assim como um atleta assim como um atleta tem um músculo que ele tem aquela fadiga muscular a gente todo nosso processo nós artistas trabalhamos com a cabeça então assim as pessoas não dão conta muitas vezes que estão até ficando doentes estão doentes não dão conta do processo e lá na frente até aconteceu um caso um amigo meu que era artista que teve uma depressão de síndrome do pânico e cometeu suicídio entendeu então é uma coisa muito séria até como o Boixá estava falando lá é algo muito sério só que as pessoas no Brasil elas não dão confiança a isso porque as pessoas acham que depressão e síndrome do pânico é coisa de gente fresca é frescura até o dia e o que é bom é isso é que todo mundo na tendência que está o negócio provavelmente quase todo mundo vai ter uma segunda e aí quando bater na porta é que as pessoas vão entender então assim lá o outra coisa eu já fui várias vezes na Blizzard eu tenho vários amigos lá o processo de trabalho em relação a isso não tem nenhum mistério eu só coloquei essa polêmica mas é legal eu não escutei a pergunta para eu cair qual foi a polêmica só para ficar claro porque assim a gente que te conhece a gente que tem uma amizade que já conviveu com você há um tempo a gente sabe dessa história mas a internet cria uns mitos de que você chegou lá e você não deu conta do trabalho sabe mas é o complexo de vira-lata é sempre mais legal você achar que o cara não aguenta não mas é o que o cara já falou é um assunto que ele já comentou outras vezes já é conhecido mas sempre tem um babaca que fala não é porque o cara não sabe modelar e os caras acham que é alguma coisa que é fora do comum que é um processo fora do comum eu vou só finalizar aqui só para terminar só com uma historiezinha também para puxar para o meu lado aí é a parte da falta de moto faz é lá no Patrick então o processo lá do trabalho era o seguinte você fazia o modelo e aí você tinha uma equipe de modeladores então o diretor o coordenador ele saia em cada uma das mesas com todos os artistas para poder por exemplo eu estava modelando e aí vinha o pessoal e fazia o comentário sobre o meu trabalho então havia uma avaliação da equipe para poder ver para que isso houvesse uma crítica para não ficar todo mundo nos seus cantinhos e ficar todo mundo achando que estava legal e tudo aí por exemplo eu tive o o desprazer de criticar o modelo do Vitale Bugarov que era super meu amigo mas você tinha que criticar você tinha que falar se você não está achando uma coisa legal fala logo que não está legal e assim é muito bacana e aí eu lembro o que aconteceu nos casos lá que enquanto eu estava o meu inglês era muito ruim e aí eu estava tentando explicar lá uma anatomia de uma criatura que o modelador tinha feito que não tinha ficado tão legal aí eu não consegui explicar com o inglês daí teve uma hora que entrou um diretor na sala e roubou dois minutos daquele momento aí eu cheguei eu cheguei para o Xim que era o meu contador Xim eu voltei aqui rapidamente ele não vai falar aí eu fui lá abri o modbox que já estava aberto que não dava nem tempo abrir né eu peguei uma esfera e rapidamente eu modelei a parte aqui do torso da criatura com as costelas com a parte da perna e aí chamei o Xim Xim vem aqui vim dar uma olhada aqui em uma coisa aí olha você está vendo isso aqui é isso aqui que eu estava falando que eu acho que deveria ser feito um modelo lá dele aí o Xim mas isso aqui você fez quando? não eu fiz agora que eu vim aqui você fez isso agora? não, mas mas como é que você fez isso rápido? não, mas eu fiz ele chamou o pessoal o pessoal olha o que o Alex fez ele fez isso agora aí eles ficaram assim olhando aí depois rolou aquela tapinha nas costas e ele falou assim Alex eu quero que você me ajude a dar uma melhorada na anatomia de algumas coisas aqui eu quero que você seja assim então assim essa tapinha geralmente dentro da empresa é aquela história que você cara você realmente é um cara que a gente considera muito então assim é nesse aspecto né assim eu eu não tenho assim foi fantástico né mas é aquela história na vida a gente não pode ter controle sobre tudo né não dá pra ser controle sobre tudo assim sabe e aquela história como você você falou né pra quem me conhece e tudo né eu modelo rápido eu tenho segurança no que eu faço e tudo mas é isso na vida não é tudo você tem que realmente ter tem que estar com a cabeça boa pra poder fazer as coisas tem que estar bem tem que estar bem tem que estar bem tem que estar bem isso não é problema a gente já viu vamos lá Eloy fazia mesmo seguinte faz a propaganda do Alex peraí faz a propaganda do Alex então vamos vamos falar peraí vamos organizar aqui eu tava demorando pra virar bagunça gente vamos chegar ao fim aí da nossa live a gente já tá aí com quase duas horas de conversa uma conversa que eu acho que dava pra ir mais umas três horas né mas de qualquer forma eu queria primeiramente agradecer ao Alex por ter disponibilizado do tempo dele aí pra falar com a gente falar um pouco Alex o site do teu estúdio né o Viva Arte como é que é? é vivaarte.com.br e aí isso aí o pessoal entra lá dá uma olhada tem os cursos do Alex cada puta curso foda tem uma galera muito boa com ele também queria agradecer também ao pessoal que assistiu a gente ao vivo aqui comentando então a gente tem aqui o Fabiano Petrone que tá falando pelo que eu entendi lá da Nova Zelândia né ele comentou aqui o Alex estava falando da síndrome do pânico ele falando que quando ele trabalhou no Hobbit ele também chegou uma hora que eu fui pro banheiro chorei lavei a cara muita gente também a pressão era grande eu acho sempre legal a gente conhecer essas histórias o Will Dequias Jr o Jonathan Nogueira quem mais aqui que entrou o Igor Homem de Melo o Thiago Sensone quem mais o Edgar Lima tem um monte de gente aqui que entrou o Thiago Magalhães queria agradecer a todos vocês e pra alguém quer dar mais um último fazer um último comentário antes da gente apertar o eu quero saber do Alex eu quero saber do Alex se você participa da live com ele se eu posso fazer o curso dele de graça cara o Voxer o Voxer o Voxer é pra nós mas no seu caso eu acho que pode ó aí sim tem que ter alguma vantagem né eu vou te falar que eu conheço o Alex já faz uns 15 anos ele malemar me dá bom dia você o curso gratuito eu vou te falar você tem que pedir cara se for possível desse um tour na ILM aí a gente pode fazer uma troca aí depois gente quero agradecer é muito importante pra mim compartilhar até a lembrança de vocês também é super importante eu tô aqui em Fortaleza em Fortaleza só tem praia aqui muito macho né e praia assim mais um a gente chegou a 8 no total metrópole se controlou bastante tem meio menos macho do que eu achava que ia ter realmente peraí então ah mas que tem menos macho do que devia essa live com certeza eu acho que tem muito macho aqui então eu quero agradecer pela pela lembrança pra mim é uma honra realmente né é e assim vindo de pessoas como vocês né como o Eloy que é uma tem nem o que falar né a lenda o Patique o Décio também não como se assim a gente a gente sabe do que tá falando já daquela época né o Patique da do CG lá do digital do do aqui do Brasil aqui como é CD4ALL CD4ALL né então assim é realmente assim é vamos ser vamos ser a lista né vocês começaram essa porra toda aí na verdade não quando eu conheci velhos vocês já existiam né vocês já existiam já vocês começaram essa porra toda aqui no Brasil né então assim a galera nova talvez não saiba né mas assim naquela época do 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 foi muito bacana né a gente tem uma comunidade bem forte tudo isso praticamente não existe mais hoje a gente quer mudar o nome do nosso negócio de CG+, para CG dinossauros é mas não falar nada porque a gente chegou a cogitar esse tipo de nome né CG velhos gente vamos fechar então por aqui obrigado a todo mundo que está assistindo quem que vai apertar o stop aí Delcio ou o Patrick obrigado Alex pode fechar não deixa o Patrick não fica com a mão suja aí das coxinhas ainda aí valeu galera tchau tchau boa noite